O amor irá tomar conta de tudo Verdade, o amor irá triunfar O amor é tudo Sem ele, realmente nada somos Este mundo será dele, será do amor Pois foi dele que este mundo foi criado E para esse, o mundo irá voltar Voltar a ficar E dele não mais sair É, não mais, porque o amor triunfará E a todos tocará lá no fundo do coração A gente agradece os amigos de luz Agradece a você por essa oportunidade Namastê, tchau minha gente